Uma mulher de elite, de uma família tradicional de São Paulo, bem relacionada, cativante, bonita, casada com o grande industrial Titilo Matarazzo. Mas só isso não bastava para Yolanda Penteado, que ajudou a colocar São Paulo no mapa internacional das artes. Ela contribuiu muito na criação dos principais museus da cidade. Sabia? Ah, são tantas histórias. Te conto, assim, o comecinho de uma. A incrível Guernica, a obra do Pablo Picasso, só veio para o Brasil na segunda Bienal de Artes, em 1953, por causa do empenho da Yolanda. Yolanda Penteado é uma mulher que foi essencial, né? Yolanda foi uma pessoa fantástica. O objetivo dessa pesquisa foi exatamente elevar a importância dela num patamar semelhante ao que Chateau tem e ao que Titilo Matarazzo tem. E a importância dela é incrível e o objetivo dessa exposição é exatamente isso, é mostrar o que essa mulher fez, a importância dela e, principalmente, o papel dela como gestora das artes no Brasil. Maria Adelaide Amaral e Maria Bonomi, vendo a exposição, elas têm uma ligação, né, com a Yolanda? É bom, é emocionante vê-las aqui na exposição, nesse momento tão especial, né, da história de Yolanda. Maria Bonomi, por exemplo, foi uma pessoa que conviveu com Yolanda desde jovem. E Maria Adelaide fez a minissérie, né, com toda a competência e nos ajudou também na pesquisa. Por que que não fazemos uma Bienal? É, uma Bienal como a de Venécia, só que aqui em São Paulo, a Bienal de São Paulo, por que não? Essa minissérie, ela me foi, ela foi feita por causa dos 450 anos de São Paulo. Então eu falei, mas olha que oportunidade maravilhosa de falar sobre essa mulher, que na verdade era, assim, uma princesinha da sociedade, mas que deu um passo muito maior, porque ela entrou de cabeça realmente nos anos 30. É alguém que começa como Sissi, tem seu grande momento de Scarlett O'Hara, que ela decide trocar o café pelo algodão e ela termina como Tia Meme. Na verdade, uma Tia Meme muito esclarecida, uma mulher extremamente bem-humorada, extremamente aberta, teve uma vida amorosa muito intensa, teve, teve, assim, pessoas apaixonadíssimas por ela, como foi o Santos Dumont. O Chateaubriand, ele sempre dizia que era a grande paixão da vida dele. Lindo! Lindo. Não tão lindo quanto o sorriso de Yolanda. Eu acho que a arte não teria entrado em São Paulo, a arte contemporânea, se não fosse por Yolanda e por Titilo. Ela foi embaixadora, ela foi diretora, ela foi a dama das artes, ela foi muita coisa. Sem esse perfil multifacetado, seria muito difícil conseguir, por exemplo, fazer a primeira Bienal de São Paulo. Hoje seria impossível fazer uma Bienal do jeito que ela conseguiu, convencendo governos, principalmente o governo brasileiro, em seis meses. Uma história que é repetida muitas vezes e que a gente tem muito prazer em ouvir é sobre a grande obra de Picasso ter vindo para o Brasil e você acompanhou esses bastidores. As duas horas da manhã foi chamada por Titilo Batalha, Maria, vem aqui porque está chegando a Guernica, vai ficar na Bienal e eu quero que você tome conta. Eu falei, por quê? Não, porque tem que ser gente de confiança e ficamos lá aguardando a Guernica, que assim chegou ao Brasil. A gente tem que admitir que o projeto de arte moderna e contemporânea em São Paulo era um projeto do capital. Eles pensavam a cultura como um investimento. Até mesmo o papel da Yolanda é nesse caminho, não é pela paixão e sim pelo investimento? É, na verdade a gente tem aí a paixão aliada ao investimento.